Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, 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 porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ! Mas isso é roda cultural, batalha do toque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do toque, o que vocês querem ver? Só que a minha rima é com eficácia Pra cê me enganar aqui, cê vai ter que ter audácia Ou vai perder e não vai chegar nos meus pés Vai fechar corrente pra fazer o pé de regra Faz um favor, vira meu fã e me aplaude Pique Felipe Rete, tô longe do meu auge E aí, qual vai ser? Tá ligado que o auge cê não vai dirigir, né? É, nessa levada, viu? Eu falei primeiro, eu tô longe de não prever essa decorada É longe do seu auge, cê tá longe de ter um cara no degrau Só que agora, meu mano, você acha que é bom Só que meu mano, mano, você cantou baboseira Cê tá falando que é muito bom, você só tem grills E hoje o pitbull tá fora da coleira Só que aqui você não pode, é por isso que você não pode Isso não é grills, é a IPA que você não pode Baboseira hoje não foi empada de seus olhos É a espada de São Jorge Só que agora, mano, você sabe que você não tem o dom Ele já tá de ice, batendo com sub-zero Pode chamar com a copa, eu amasso escorpião Olha, então vai ser, meu mano Você é escorpião, aqui eu tô te matando Eu não sou quitando, mas nesse jogo aqui eu tô te quitando Na verdade, você perde pra fizer o Shakur Porque você não é verde igual o Shakur Ele falou que ele é o dono do jogo Não, não é carisma no caminho Arrancou o vinho e derrubou metade do seu vinho Eu honra a cultura, esse cara quer rir mais a bebida e não perde a loucura Só que agora, mano, eu tô no meu encanto É claro, é um gole pra cultura, um pra mim e todos os meus santos 1, 2, 3, 2, 1 Calma, tem mais um平au pra encaixar Todos meus santos, Ave Maria, Jesus, Oxalá, Mano Rá 1, 2, 3, 2, 1, 2 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1 Aí, papo reto, o hip hop merece muito barulho, tá ligado? Aí, 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 ó, ó, e quem tem flor vai matar quem não tem, vai morrer o que vocês querem ver Quem tem flor vai matar quem não tem, vai morrer o que vocês querem ver Aí, papo reto, você é foda, só que agora, mano, você pega e me passa, é o Dom L Esse é o papo, tá em espanhol, hein, bem, cê não serve pra seu daddy Dom L, eu tô entendendo, cê tá à toa, daddy, qual o seu ataque vai ser pra minha pessoa? Eu entendi tua disciplina, tem menos 50 referência, pois tem um peito na rima Ah, não peito na rima, mas você já tá fudido, aqui é ligado, meu mano, esse é o combate Você quer conjugar o velho em segunda pessoa? Hoje o audaz tá espancando o papi Vai focando o papi, não vai dar o combate, eu já entendi, esse cara tem a levada Só que cê tá rimando com o DJ game, até sua camiseta mostra sua decorada Até sua camiseta mostra sua decorada, só que agora, mano, eu vou ter que desmentir Esse tacarado falou atrás de Lingo Game, segura minha corrente Que eu não vou rir, que eu não vou rir, que eu não vai rir Jogo da vida na batalha e sem me sentir E é por isso que eu vou perguntar, o jogo da vida, quando você na sua vida vai ligar Quando que eu vou ganhar, até a minha vida, até meu mano, agora você pagou de otário Veio de São Paulo pra ser o fiscal do santo, vai contar na minha vida quando pagar o meu salário Aê, vai tomar no suco, ah, meu mano, cê tá ligado que eu tô rindo, eu tô feliz Aê, Gaspari, pode acessar na tua câmera, otário, toma mais derrota, faz o pitch Eu sou verdadeiro, aê, Gaspari, quer deixar ele rimar o vídeo inteiro Cê tá ligado, eu vou ter um sorriso, eu não vou rimar também, porque nem diz o aprendiz Aê, vai tomar no bagulho, pega o fogo Quando é de uma vez, só o bagulho tem uma proência maior Já que tá pedindo Mas quando vai de uma vez, só a comboção é geral Barulho para quem gostou mais da rima do Algoz Barulho para o Pop Aí sim Barulho pro terceiro round Só tem duas opções, qual que cês vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que cês vai optar? Vai morrer ou vai matar? Tu dá nada, errei no grito, barulho na rima Isso é excesso de energia e disciplina A verdade do meu rap aqui é pistalheiro Eu não decoro, eu provo que eu sou verdadeiro Ah, para de falar, para de clichê Volta pra tua casa, vai fazer com atuar o crochê E aí meu marom, hoje a sua assistora é sinterra Eu dou um grito, aqui no tanque é batalha de guerra É batalha de guerra e de conceito E se cê voltar, mora com a voz, cê aprende a ter respeito Essa é a verdade, é que a batida Foi com a minha voz, que eu achei que aprendi a fazer Só tem uma marom, você se fode e se sacode Respeito é pra quem quer e respeito é pra quem fode Essa que é a vantagem, quero ver você animar com os rap de sabotagem Respeito é pra quem quer e pra quem fode em casa Só pra quem não traz o respeito da sua casa Essa é a verdade, esse é o problema Chego e entro e resolto o seu esquema Vai se foder, eu tô no domínio Respeito é pra quem aprendi em casa Na favela, tô aprendendo no condomínio Pega sua postura Que é vou com quem não descobre no papo de rua Cala a boca, eu não entendi, você é louco É por isso que seu papo até é escroto Eu vi mano na quebrada Comprar um boot, olhar para o parceiro E acha que o boot dele é melhor que o zon Só que agora cê não entendeu Porque agora mano, cê vai ter que ficar nesse percalço Pode calçar o boot da Nike, da Adidas Calcou o Marechal e hoje eu vou correr descalço Entra! Essa é a disciplina Eles vão ter que comer de calço Mas o Pedro tem uma rima Eu tô ligado no caminho Pode ficar que esse campeão Mas ele não corre o mesmo caminho Cê não entendeu, não é cabra da peste Você veio do Rio pra São Paulo Eu vou do Rio ao Nordeste Porra! Em qualquer lugar me sinto vivo Se tiver uma batalha de rimar ao vivo Barulho para quem gostou mais na rima do Eldaz Barulho para o Papi Eldaz classificado para Ótima fase E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?